Você pode aprender tanto no celular quanto no computador a criar vídeo shorts O canal Dark com inteligência artificial Aprenda a criar avatares como esse meu Ou cartões e muito mais Oiê, meu nome é Helena Gonçalves e hoje é aquele dia que eu adoro E eu vou ensinar hoje coisas muito interessantes em quatro etapas Olha, nós vamos começar aqui no background pra gente tirar o fundo das fotos Pra você criar shorts como eu mostrei agora há pouco Todos esses links vão estar na descrição Remove background é um site pra remover o fundo Vamos clicar aqui, tá aqui ó Removeu já o fundo, a gente vai clicar aqui em fazer download É muito fácil e simples Dá pra fazer também pelo celular É só você entrar em qualquer navegador do seu celular Pra você digitar o mesmo link que tá na descrição Você vai poder fazer shorts muito interessantes com várias inteligências artificiais e várias plataformas Você vai ver tanto pelo celular quanto pelo computador Primeira etapa pronta, vamos pra segunda etapa Nós vamos aqui, olha, no Photopedia, é o Photoshop No seu computador ou no seu celular eu também tenho vídeo que eu falo sobre isso Eu vou deixar também na descrição pra você aprender mais coisas Porque agora nós só vamos colocar um fundo verde, o green screen Pra gente poder colocar essas imagens que a plataforma vai fazer a animação de a gente falando Inclusive o personagem se mexe, é muito legal Ah, no final eu vou te mostrar como você vai ganhar dinheiro com esses vídeos shorts Ou o canal Dark mesmo antes de monetizar o canal Fica até o final Então, Photoshop pelo celular e pelo computador É só digitar fotopedia.com.br O link tá na descrição Muito fácil de usar e é bem profissional Tem muitos recursos do Photoshop que dá pra fazer online Tudo online Qualquer site que você abre no celular você consegue fazer O que a gente vai fazer? Vamos abrir do computador Vamos pegar uma foto pronta Olha, vamos pegar essa daqui que eu acabei de recortar o fundo Muito bem, agora nós temos esta camada Nós vamos criar uma nova camada pro green screen Clica aqui Você clica aqui e escolhe a cor Já tá no green screen Clica em aceitar E você vai vir aqui, ó Gradiente, você clica e segura Vai aparecer a lata de tinta Agora você clica aqui Pronto, já tá pronto Olha como é fácil Eu falo que isso daqui vai ser rapidinho pra ser feito Agora nós vamos salvar Pra gente salvar em JPEG Aqui você vai clicar em exportar JPG Pronto Deixa no tamanho que está Eu gosto de colocar alta qualidade Pro vídeo ficar bom Clica em salvar Agora nós vamos fazer a nossa imagem virar um desenho Um avatar lindo Então vamos passar para o new profile pic Esse daqui também vai estar o link na descrição Não se preocupe Ele também, olha Ele faz fotos e imagens lindas A sua foto vira um avatar Muito legal Tem para aplicativo no celular E tem para computador Tudo que eu ensino aqui Eu procuro ensinar Que dá pra fazer pelo celular também Isso é bom Vamos clicar aqui em escolher uma foto Vamos escolher a foto com o green screen Você aguarda uns segundinhos E já tá pronto Já tenho a minha foto Pra colocar Pra fazer a animação Esse avatar vai falar no meu vídeo agora Tem várias coisas que você pode usar Eu estou colocando só o avatar Mas você pode escolher muitas coisas interessantes Olha, tem vários efeitos Então você vai clicando aqui e escolhe o que você quer No nosso caso a gente quer o green screen Porque vai ter um vídeo de fundo no nosso shorts Ou no nosso vídeo dark Também dá pra fazer pra vídeo dark Você não aparece exatamente Aparece um avatar seu Então vamos clicar aqui em baixar Vamos escolher Pronto JPEG já foi salvo Aí você clica aqui Você pode alterar a foto Colocar outras fotos E assim vai Eu tenho algumas coisas interessantes Que eu vou mostrar depois pra você Ah, eu quero avisar que todas as quartas Ao meio dia Eu faço lives E agora tem vários lançamentos Também respondo dúvidas nas lives Se você não puder ver ao meio dia Veja a noite a gravação Agora nós vamos no GID É uma plataforma de inteligência artificial Que vai fazer essa animação Tudo isso que você está vendo Eu já fiz teste Até o robô Aqui ele está todo em inglês Você clica com o botão direito E clica em traduzir para o português Que ele traduz Às vezes demora um pouquinho Mas traduz, tá? Essa plataforma Pra você se cadastrar É colocar um login E criar uma senha É muito simples Então você vai clicar aqui Em criar vídeo Olha, tem aqui todos os meus testes E tem avatares prontos Que você pode criar vídeos Com um desses daqui também Ó Tem um gato aqui Outro gato Tem uma mocinha Bonitinha ela Assim que um adolescentezinho Com sardinhas Olha que fofa Então, olha Tem uma senhora Que mostrar alguma coisa Mais séria lá Tem todas as idades Legal, né? Porque você pode ter Alguém jovenzinha Bebezinha aqui Jovem Você pode ter Alguém mais velho Olha que legal E você pode ter Gente de idade mediana Vamos dizer assim, né? Então dá pra você fazer De todo jeito Eu vou mostrar já já Eu vou começar com um rapaz aqui Vamos pegar um gatinho Você tem duas alternativas Pra você fazer vídeos Aqui em cima Você pode escolher personagens Que você pode mudar O fundo Background Esses daqui, ó HQ Esses de baixo Não tem a opção De você mudar Então não daria pra fazer Green Screen Pra exemplo Vamos pegar esse aqui Eu vou pegar um texto E vou colar aqui Copiei, colei aqui Você pode descartar esse vídeo Ou você pode gerar o vídeo aqui Você vai vir aqui Escolher a língua Clique em português Brasil Vamos pegar uma voz masculina Lógico, né? Vamos pegar Nicolau Tem várias Você testa qual que você acha Mais interessante Aqui você pode dar uma pausa De meio segundo No que o rapaz aqui vai falar, né? Eu peguei um texto E vou colar aqui, ó Então eu estou trabalhando com roteiro Então eu digito o texto Ou colo o texto aqui Aqui tem as pausas No meio do texto Se você quiser Você clica, olha Aparece uma pausa Sabe quando a gente precisa Uma pausa no meio do texto? Ele dá isso É bem interessante Você pode aprender Tanto no celular Quanto no... A gente vai ver Depois pronto, tá? Mas a voz é legal Tá ótimo Eu gosto dessa voz do Nicolau E vamos ver como é que vai ficar isso Com um narrador Já da própria D.I.D. Cá aqui em Gerar vídeo É Generation, tá? Pronto Agora vamos clicar aqui Para ver como é que ficou Você pode aprender Tanto no celular Quanto no computador A criar vídeos shorts Com inteligência artificial No mini curso grátis De shorts Na descrição Não esquece que na descrição Tem um mini curso Olha que legal Então você pode excluir Você pode compartilhar Você pode fazer download Tá? A gente vai precisar usar isso Porque eu vou mostrar Como você vai editar Esse vídeo shorts, hein? Vou fechar aqui Por enquanto eu não vou fazer download Agora nós vamos criar um novo vídeo Porque agora eu vou criar um vídeo Com green screen Você vem aqui e adiciona, olha Tá vendo? Aqui ele fala Tem que ser de frente Tem que ser um shot Média distância A expressão facial Tem que ser neutra Aqui ele explica Como é que tem que ser a foto Eu coloquei a imagem aqui E nós vamos usar Ah, antes Deixa eu mostrar aqui, ó Tá vendo? New profile pic Nós temos que fazer Uma pequena correção ainda Você vem aqui Esta imagem que tá aqui Nós vamos jogar No fotopedia Vamos clicar aqui Em abrir, olha Clicar aqui em abrir Clique duplo A gente vem aqui Olha que fácil que é Tá vendo? Olha só Pincel de cicatriz Clica nele As vezes ele não tá aqui É esse aqui Ferramenta de correção É o terceiro Clicou aqui Você vai agora clicar E circular Clique e arrasta E circula Onde você quer tirar A marca d'água Clique e arrasta Clica fora Pronto Saiu a marca d'água Se você quiser dar mais uma corrigidinha aqui Você pode Clique e arrasta Clica fora Tá pronto Exportar como JPEG novamente Eu posso escolher um outro texto aqui Mas eu vou escolher uma narração Você pode clicar aqui E pegar uma narração pronta De outra pessoa Ou sua Aqui Narração Você pode testar agora Pode aprender a criar personagens E agora você pode Gerar o seu vídeo Clicando aqui Ou descartá-lo Tá A animação vai sair conforme a narração Vamos ver Você pode aprender a criar personagens Vozes engraçadas Cartons E muito mais no mini curso Grátis de shorts Na descrição Você viu Que até O movimento do rosto Acontece É muito legal Você pode clicar aqui agora Em excluir Você pode compartilhar Ou você pode fazer O download Nós vamos fazer o download Pronto Ele já criou o MP4 E nós vamos depois tirar esse fundo aqui Para a gente colocar um outro vídeo no fundo Olha que legal Olha esse aqui com o meu cartoon Olha quanto conteúdo de valor Vale o seu like Não vale? Então se inscreve também Semana que vem Tem mais vídeos assim Olha que legal Já tem o green screen Para você tirar o fundo Vamos ver outro Esse aqui É a inteligência artificial Que eu criei no Dali Que é aquela plataforma De inteligência artificial Que você digita Eu quero um robô Feminino Prata E ele Cria a imagem para você Quer saber mais sobre esses vídeos? Coloca nos comentários Eu quero aprender isso Aí eu crio mais vídeos sobre isso Você pode aprender tanto no celular Quanto no computador A criar vídeos shorts Com inteligência artificial No mini curso grátis de shorts Na descrição Tá vendo? Esse daqui O que eu fiz com esse daqui? Eu criei um vídeo novo Eu coloquei ela Olha aqui A robozinha E eu coloquei aqui O roteiro Eu copiei o roteiro E colei aqui Ctrl C Ctrl V Então clica com o botão direito Colei aqui Aí você tem que lembrar Que você precisa colocar em português Português Brasil E você pode escolher a voz Que você quiser Você pode aprender a criar personagens Tá vendo? Essa daqui é a Elza Então escolhe o que você quiser Que se você pegar outros personagens aqui Como esse daqui Que eu fiz um Você pode aprender tanto no celular Quanto no computador A criar vídeos shorts Com inteligência artificial No mini curso grátis de shorts Na descrição Olha que legal Vamos fazer a edição desse vídeo agora? Eu tenho vídeos também No mini curso de shorts Pra você editar Tanto no celular Quanto no computador Então vou mostrar agora O que deve ser feito Mas é simples É só você ver os outros vídeos lá Porque senão esse vídeo fica muito longo Você vai usar qualquer editor O editor de vídeo Tanto no celular Quanto no computador Importa Clique duplo Arrasta para a segunda camada Primeira camada Nós vamos pegar agora aqui Pexels.com Não tem direitos autorais Você pode usar os vídeos daqui Clica aqui em vídeo Digita Praia com coqueiros Ou sua pesquisa Vai vir o seu vídeo Desce Clica no vídeo Que você escolheu E salva Volta para o editor de vídeo E importa o vídeo Clique duplo Coloca o vídeo Na camada 1 Deixa do mesmo tamanho Clica aqui E tira o green screen Arrasta para tirar o green screen Cada editor tem um jeito de tirar Clica aqui Clica aqui Clica nessa ferramenta Copia a cor Ficou um pouquinho É só arrumar aqui Pronto Está arrumado Agora o vídeo de baixo Precisa aumentar E o seu vídeo está pronto Tanto shorts Quanto dark Diminui esse daqui Pra mostrar a praia Vamos dar play Veja as belas praias Nesta viagem E o seu vídeo está pronto É só clicar aqui E renderizar o seu vídeo Como ganhar dinheiro Com esses vídeos Aqui você ganha dinheiro Antes de monetizar o canal E aumenta os seus ganhos Depois Como é que você vai ganhar Dinheiro com shorts Antes de monetizar Você vai colocar links De afiliados No primeiro comentário E fixá-lo Primeiro comentário Todo mundo sabe Você põe uma taja Avisando Gostou da panela Gostou da receita Gostou do não sei o que Link no primeiro comentário Todo mundo sabe Onde é o primeiro comentário Então você vai pôr Links de afiliados Que é uma estratégia Que você coloca Um link personalizado Para você Quando a pessoa Clique e compra Vem a comissão Para você Tanto de produtos Quanto de cursos Você está ensinando Artesanato Põe um curso De artesanato Ou algumas ferramentas Que você está usando Para fazer artesanato Você põe link Da Amazon Link da Shopee Link do AliExpress Se for curso Põe link Da Hotmart Você quer aprender A trabalhar com links De afiliados Eu vou deixar O curso Express Aqui na descrição O curso é grato Eu estou dando De presente Agora é hora Do like Assim o YouTube Entende E se você der o like O meu vídeo É bom E ele entrega Para mais pessoas E você ajuda A mim e todo mundo E lembra De se inscrever Porque semana que vem Eu tenho mais vídeos Para te ajudar Vou deixar o mini curso De shorts Na tela final E mais três vídeos Para te ajudar A você subir Para o próximo nível Espero realmente Ter ajudado Forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo